A investigação para a raiz do problema, já que a gente vê esse confronto já há um certo tempo na cidade e agora se intensificando, em que sentido as investigações para que a base desse problema seja solucionada o que está acontecendo? O trafo de drogas é um câncer instalado na nossa sociedade, mas em breve vocês terão resultado desse trabalho que a senhora acabou de perguntar. As investigações, tem investigações em andamento e vamos dar uma resposta a esses traficantes.